O assunto agora é educação e está terminando o prazo para os estudantes que fizeram o Enem e não foram aprovados na primeira chamada do SISU para universidades públicas manifestarem interesse em permanecer na lista de espera. Os detalhes com o Tiago França. Olá, bom dia! Essa é uma segunda chance para quem se inscreveu no SISU e não foi selecionado. O prazo vence amanhã para manifestar interesse em permanecer na lista de espera. Vou conversar com o André Chamon, secretário-geral da Unimontes. André, aqui na Unimontes, como é que funciona esse processo? Bom dia! Bom dia, Tiago! É isso mesmo. Amanhã esgota o prazo para os candidatos que já se encontram classificados na lista de espera do SISU manifestar o interesse em permanecer nela. Logo quando das matrículas eles fazem uma primeira opção de curso e nessa primeira opção eles podem agora escolher em permanecer nessa lista que se ele foi classificado. Para manifestar esse interesse, como que é o processo? Como é que funciona? Isso é importante, porque estão havendo dúvidas. Tem que fazer a manifestação no site do SISU, do MEC, e também no site da Unimontes, que é o sisu.unimontes.br. Depois que acessa o site, lá dentro, qual que é o caminho? Dentro do site ele vai encontrar um caminho lá escrito manifestação de interesse. E ele acessa através do CPF dele, do número de inscrição do Enem e consegue manifestar. E vale só para a primeira opção de curso que ele fez lá atrás? Somente para a primeira opção, se ele estiver classificado na lista de espera. E quando é que a Unimontes começa a chamar essa lista de espera? A segunda chamada está prevista entre os dias 4 e 5 de fevereiro e as matrículas já logo na semana seguinte. Isso vale para todos os cursos da universidade? Para todos os cursos da universidade. Sobre a música, por exemplo, e outros cursos, é tudo a mesma coisa. Tem que manifestar interesse lá no site? É. A manifestação de interesse é obrigatória para permanecer na lista de espera para todos os cursos. Entretanto, os candidatos do curso de música têm que se atentar às especificidades contidas no edital. E foi até publicada uma segunda retificação para eles no edital. E eu gostaria que todos dessem uma olhada para não perderem os prazos. E as aulas, hein? Quando é que começam aqui na universidade? As aulas começam no dia 29 de fevereiro. Para todo mundo. Para todo mundo.